Presidente, queria só fazer uma breve fala para agradecer aos colegas da comissão pela celeridade, pelo compromisso com que a pauta do dia foi aprovada, a convocação dos ministros, a convocação dos ex-diretores, ex-presidentes do BNDES. Acredito que nesse momento inicial a gente de fato precise ter acesso a todas as autoridades, tanto que concederam diretamente os empréstimos como que formularam a política econômica dos campeões nacionais, daí a pertinência de convocar os ministros da Fazenda da época e também que implementaram no governo e deram a diretriz geral para que fosse adotada pelo governo Dilma, pelo governo Lula, a nova matriz econômica. Então acredito que tenha sido extremamente salutar a presença dos parlamentares nesse dia de quarta, tenho certeza de que todos aqui, como eu, estão em três, quatro comissões ao mesmo tempo e tiveram suas dificuldades para estarem presentes aqui, para aprovar esses requerimentos, essas convocações, mas se esforçaram para que fossem aprovados com celeridade, dada a importância dos mesmos. Obrigado. Palavra, deputado.